Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a Maria Giulia Oi E a gente está aqui para fazer o que desafio? Smooth challenge A Maria Giulia vai mostrar os ingredientes bons e eu vou mostrar os ruins São seis bons e seis ruins Aqui a gente tem o mel, leite condensado, nutella, paçoquita, banana e chocolate É tipo, é que é chocolate, mas é chocolate E agora eu vou mostrar os ruins Pimenta Sal Cachup Fermento Mostarda E mingau de milho E nós também escolhemos duas bebidas para não ficar seco, né? Para ficar... Tem o leite E água Então, vamos lá? Vamos lá Quer começar? Sim, mas aqui tem outro potinho com as bebidas que a gente faz depois Eu vou começar Paçoca, paçoquita Uma panela Posso pegar? Ah, eu vou pegar uma colher Eu vou pegar uma colher Aqui E aqui Sal Sal Uhul Porra se deu um brinco Já começa a jogar nesse pergamento Sal Sal Vai Vai Deu Pode tirar Os que a gente já fez a gente bota aqui Hum A sal vai ralando E agora eu vou tirar enquanto eu ralo Eu acho que melhor eu colocar depois que tiver a gordura Leite condensado Não Não acredito Não acredito Aham Pois é NUTELLA 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 Assim tá bom, né? Ixi Tá saindo Então Ah, não tá Agora Mas eu diria que te... Não sei Cara Não pode Chocolate Não acredito E não é uró Então Tá com uma beleza Ketchup Nossa, vai ficar muito bom esse menino Ketchup Sal Sal E o meu é Kinder Leite condensado Ixi Coitado daquela Que ela foi espetada Agora Um mingau Não acredito Ai, não falta aqui Ai, eu tô com medo Tá, posso tirar? Pode É uns parelinhos Mas ainda bem que não vai estragar o gosto de tudo Fermento Meu Deus Fermento Eu não parei a descer Tadinho Não vai até crescer Tem que abrir o fermer É, eu vou botar Vou furar aqui o fermer Agora eu fico Agora eu vou pegar Mel Mel Não acredito Mel Mel O da Maria de Alia tá borbulhando Pimenta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu te falo Todo mundo vai querer dividir contigo Tudo Eu não vou colocar muito pimenta Sim, não bota muito pimenta Deu 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 Mas o teu Eu queria ter pegado banana Queria 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 Melhor do que moçada Meu Deus Deu Deu Ai, tem que botar fora Meu Deus Deu 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 Tem que pegar uma colher, hein, rapaz? Aqui uma colherzinha. Deixa sair tudo. Tá, agora vamos bater? Deixa o batatão. Deu. Olha, eu tô com muita pena, Tietchan. Ai, eu durinho essa tampa. Meu Deus. O maluco, coloca aqui pra mim. Pra quem mais conseguir olhar isso aí. Meu Deus. Parece um shake. Tá mais pra lomba, não sei se assim. Parece um mate de leão. Meu Deus do céu. E a banana é bem... Eu só vou lavar. Ai, cheiro de banana. Que delícia. Depois eu vou tomar. Porque se ela meia, vai ficar contaminada. Deixa eu aproveitar e botar aqui o meu delicioso. Deixa eu te ajudar. É, porque eu quero tudo aqui. Meu Deus do céu. É o mel misturado com o lustrado. Segurei. Coloca mais leite, Malu. O quê? Mais leite. Rapidão. Deu. Deu. Acho que deu, né? Deu. Vamos abrir a tampinha. Tem que tirar. Busquei. Olha, ele viu que isso é dança. Oxi. Ficou também uma daquelas gostosuras, né? Ela tá ótima. Meu que cheiro tem no lareneza. O lareneza tá ótima. Pera. Deixa eu tirar esse aqui. Pera. Pera, tem coisinha. Meu Deus. Meu Deus do céu. Me joguei tudo pra mim. Claro que tem um passapim. Eu sei. Tá, agora. E agora é a hora final. O lareneza toma o lareneza. Tá. Um gole, pelo menos. Tá, um gole. Agora é o meu. Agora é o meu. Vou vomitar. Entendi. Vai, vamos, vai. Tá bom. Posso tomar água? Pode. Aí, gente, né? Eu vou tomar o restinho. E a gente vai finalizar por aqui, né? Eu acho que a gente... A gente ainda tem que fazer vomitar. O meu ficou melhor do que o dela. Não faça isso em casa. Tchau. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscrever. Foi não fácil. E deixe seu comentário. Tchau. 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 Obrigado.